Oi, eu sou a Fernanda Terra, sou baterista profissional, toco bateria há 21 anos, dou aula de bateria. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho pode entrar no site www.fernandaterra.com E agora eu vou tocar uma música do Sepultura. A CIDADE NO BRASIL 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 This is real Aaaaaah You've been saying, that's all we wanna be What you say You've been saying, that's all we wanna be You've been saying, that's all we wanna be